Eu vim aqui cantar o meu samba antigo Aquele samba que o tempo não apagou Venha cantar o velho samba comigo Ai que saudade o samba antigo voltou Entre no samba e venha dançar comigo O velho samba, o samba que sempre imperou Quando a orquestra parar, você vai pedir pra avisar Todo mundo gostou, o meu samba antigo voltou Entre no samba e venha dançar comigo O velho samba, o samba que sempre imperou Quando a orquestra parar, você vai pedir pra avisar Todo mundo gostou, o meu samba antigo voltou Eu vim aqui cantar o meu samba antigo Aquele samba que o tempo não apagou Venham cantar o velho samba comigo Ai que saudade o samba antigo voltou Entre no samba e venha dançar comigo O velho samba, o samba que sempre imperou O velho samba, o samba que sempre imperou Quando a orquestra parar, você vai pedir pra avisar Todo mundo gostou, o meu samba antigo voltou O velho samba, mas... O velho samba, o samba que sempre imperou